Josué nasceu com problemas visuais e devido a deficiência ele passou por muitas dificuldades inclusive para terminar o curso universitário Uma saída que encontrou foi pedir aos amigos para gravar os textos de filosofia em fita Josué não sabia, mas essa prática já era comum na Europa e nos Estados Unidos com o nome de audiobook Hoje no Brasil não é diferente Toda ferramenta que facilite a acessibilidade no tocante da questão do acesso à informação, do acesso à leitura é importante O audiobook é importante, porque é mais uma ferramenta que ele vai ter para o dia a dia dele Ciente da importância de se levar mais cultura para as pessoas com necessidades especiais O Instituto dos Cegos de Fortaleza recebe voluntários que tem a missão de transformar a literatura escrita em literatura falada Qualquer pessoa pode ser voluntária, o único pré-requisito é ter vontade de ajudar Tanto é que crianças que nem aprenderam a ler ainda ajudam como podem E vale até inventar histórias Esse projeto é de suma importância, porque é uma das formas mais práticas de acessibilidade que nós temos Nós temos também aqui na instituição uma imprensa braile Porém, o centro de gravação do Luí Falado, ele torna mais acessível, mais rápido, mais econômico Outro recurso que permite a inclusão de pessoas com deficiência visual em cinema, teatro e programas de televisão É a audiodescrição, que pode ajudar aproximadamente 16 milhões e meio de pessoas portadoras de deficiência visual no Brasil A acessibilidade nas mídias, ela funciona procurando prover o recurso que cada tipo de deficiência necessita Sem você interferir na experiência dos outros Então, por exemplo, quem tem deficiência visual vai acompanhar o conteúdo audiovisual através da audiodescrição Quem tem deficiência auditiva através do closed caption E assim respeitando a necessidade de cada um Desde o dia 1º de julho de 2011, as emissoras de TV aberta que operam em sinal digital Devem transmitir pelo menos duas horas por semana de programas com audiodescrição Esse tempo representa pouco mais de 1% da programação Daqui a 10 anos, a exigência será de 20 horas semanais E mesmo assim, representará menos de 12% da totalidade da programação